Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, por favor inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Neste vídeo você irá ficar sabendo o que irá acontecer na novela Totalmente Demais no capítulo deste sábado, dia 20 de junho. Vamos conferir? Rafael despista Carolina. O fotógrafo conta que sua vida pessoal não a interessa. Ele fala que ela o contratou para fazer fotos e é isso que ele vai fazer e em seguida deixa a megera ali com cara de bandida. Elisa vence a quarta prova do concurso. Com uma cara muito triste, Carolina anuncia a vitória de Elisa em mais uma prova. Arthur diz a Elisa que ele irá levá-la em um lugar especial depois da sua vitória. Assim que a eliminatória acaba, Elisa vai até Arthur que está conversando com Carol e diz o seguinte. Arthur, eu ganhei a prova e agora? Você vai me levar no lugar especial que você me prometeu? Carolina fica com ciúmes e depois pergunta para Arthur, com qual das duas você vai sair? Diga Arthur, com qual das duas você vai sair hoje? Comigo ou com a Elisa? Estelinha percebe que Arthur está se envolvendo com Elisa e trama com a parecida, uma forma de afastar os dois. Estelinha e Sida procuram contatos de mulheres que Arthur já ficou em agendas e na internet para fazer uma surpresa para o empresário, assim que eles chegarem em casa com Elisa. Fabinho comemora com Débora os bons resultados em relação ao rio Tamanduá. Fabinho pede para Débora fazer um teste de qualidade da água do rio Tamanduá e os resultados são ótimos. A qualidade da água melhorou bastante depois do projeto do filho de Germano. Arthur incentiva a Elisa a superar as lembranças ruins de Dino. Arthur leva a Elisa em uma casa de jogos de sinuca. Em seguida, ela lembra do seu padrasto que queria lhe violentar. Vendo as mesas de bilhar, ela lembra que ele joga também. Então ela resolve dizer para Arthur que não quer ficar ali, que odiou esse lugar e pede para ele levá-la dali imediatamente. Mas o Playboy a convence de que o seu padrasto não está ali agora e que não deixará ninguém tocar nela. Então ela resolve ficar e os dois começam a jogar. Max aconselha Lu a dar uma chance para Jamaica. Vendo que Lu vive dando fora no amigo de Fabinho, Max sugere a amiga que dê uma chance ao Rastafari e ainda arma para os dois se encontrarem na boate sem que a loira saiba. Jamaica e Leila chegam no bar do Celestino para beber. Max liga para ele dizendo que Lu quer encontrá-lo na boate e o rapaz não pensa duas vezes e vai correndo para casa tomar banho e trocar de roupas para encontrar a sua amada. Porém, isso tudo é armação de Max para juntar a assistente de Carol com o Rastafari. Germano pensa em alugar um apartamento no prédio de Zé Pedro. Germano vendo que não tem mais volta com a esposa, resolve pedir a ajuda de Zé Pedro para conseguir um apartamento para ele morar e assim deixar de dormir no sofá duro da Bastille. Carolina não gosta de ver Arthur acompanhando Elisa. Depois de jogar várias partidas de sinuca e perder todas para Elisa, Arthur leva a ruivinha no bistrô Clavier. Enquanto Carolina conversa com Pietro no mesmo ambiente, dizendo que a próxima prova será por medida para derrubar Elisa, Arthur aparece com a ruiva no bistrô e a megera fica olhando com muitos ciúmes e diz a Pietro. Não acredito que ele teve coragem de trazer essa pedinte no nosso restaurante. Com essa cena, o capítulo da novela termina. Se você gostou, por favor, deixe um like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão e nos diga de qual cidade você assiste os nossos vídeos que deixarei um coraçãozinho para você. Fui, te vejo no próximo vídeo, até mais!